Terceira azul pra baixo Como você toca assim? Possível, né? Você vai depois do meu canal Não é o primeiro Não é o primeiro Não é o primeiro Pessoal, põe mão no carro, põe mão no carro Esse aí, terceira azul, primeiro, terceira azul Vai Vai O ideal seria o pedestal de violão Não tem o pedestal de violão Você tem? De violão fica no chão Então, põe aqui, olha E aqui a gente tem o pedestal Vou pegar o pedestal Como fizer aqui Comenzão Aí vai Comenzão Tô É Comenzão Seja Tô 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 Uma vez uma vez